Fala corredores, tudo bem? Estamos no Monumento às Pracinhas, acabamos de participar da Corrida Atenas. Prova que teve 5, 10 e 21K e ela vem a uma evolução de percurso ao longo do ano, crescendo as suas distâncias e a última etapa é essa agora. Nós participamos dos 21K e choveu, por isso eu estou fazendo agora a abertura do vídeo com um sereninho, porque choveu bastante durante a prova, mas vamos ser sinceros, ainda bem que choveu, porque nós estamos em outubro, aqui terá um calor de matar e eu acho que foi bom a prova. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar tudo o que aconteceu na prova, a partir de ontem, a entrega do kit. E bora pra largada? Vamos parar de falar então. Tá valendo mais um programa com a metragem. Bora lá! Vai na chuva mesmo, vamos embora! Para mais uma! O áudio deve estar uma porcaria, mas vamos que vamos! Vamos estrear? Vamos lá! Vamos estrear com o Marco, correu a semana passada, eu vou correr de novo com ele hoje. Vamos lá! Como é que o cara, velho de guerra, de corrida, me chega atrasado pra uma largada? Explica pra galera pra não fazer isso, não, não façam isso, coloca o relativo chata 10x, 15x, sabe aquela coisa que você aperta o botãozinho pra desligar, não acorda mais, acordei no susto com o amigo Lucas me ligando, ainda mais hoje que o horário de verão, hora de verão né, cansou, criança pequena em casa, e a era né, mas cheguei em cima, deu tempo, galera te acha como no Instagram, famosíssimo aqui no Rio, estilo corrida galera, segue lá, a ideia é tirar A galera do sofá é solid, vamos juntos, estilo corrida, vai no Instagram, vai lá Rebinho E aí pessoal, vamos começar então né, abrindo ali né, ali atrás, é o pórtico de chegada, nós estamos correndo a prova de 21k da Atenas, Tem um percurso de duas voltas aqui no Atenas, então nós já passamos a primeira volta, primeiro 10k, já preferi sentir a prova, tá chovendo, espero que o áudio fique bom, me desculpe aí, qualquer coisa, mas a câmera, tive que tampar o áudio, então deve estar melhor, melhor coisa do mundo, a imagem também, deve estar meio embaçada, Mas o que importa, o que importa é passar pra vocês, o sentimento da prova e a prova né, afinal, tá chovendo, tá todo mundo se mandando, não é só eu não, estamos aí já, abrindo a segunda volta, vamos até a praia de Botafogo, ali, a enseada, pra poder voltar aqui, Corrida Atenas, que também teve hoje, 5k e 10k, tudo aqui no Atenas, cada percurso, tinha um retorno e um ponto diferenciado, Previsão já era de chuva, a gente já sabia que ia chover, mas, nós estamos em outubro, e ontem, deu um sol pra cada um, então melhor na chuva, chuva não é frio, tá, não confunda, melhor na chuva, do que no calor que normalmente faz aqui no Atenas, E nós estaríamos sentindo muito mais, beleza, encontrei de novo com o Mar, vocês viram aí no vídeo semana passada, tá estreando no 21 hoje, provinha boa pra ele estrear, clima tá perfeito, Ainda bem que tá chovendo, ainda bem que tá chovendo, clima tá perfeito, 21 graus, e vamos embora, tentou aí desanimar pra fazer os 10, não, não, vou contigo até o final, veio aqui pra fazer isso, veio de fora, só pra correr a prova, não, vai fazer o 21, beleza, vou acompanhar então como é que ele vai sair até o final, prova essa que tem, 6 mil atletas no total, dividido nas três distâncias, e a vantagem da Atenas, que eu acho muito maneiro, é que ao longo do ano, ela tem várias distâncias, então por exemplo, você tá acostumado a correr 10, quer migrar pro 21, eu acho traumático demais você pular do 10 pro 21 de cara, a Atenas tem 16K, que é 10 milhas, o que é excepcional, Então dá uma olhadinha aí no site da Iguana, a Iguana organiza essa prova, iguanasport.com.br, as provas geralmente são São Paulo e Rio, mas se programa, vale a pena, você fazer uma progressão com qualidade, de repente, de repente, vai fazer a meia do Rio ano que vem, vai ter uma Atenas no meio do caminho, serve de treino, e você chega inteiro, não sente tanto aquele baque, que é o pular do 10 pro 21. Então, 10 milhas, ou 16K, são provas que nós somos muito carentes aqui no Brasil, e que faz toda a diferença pro cara que quer evoluir. Então, parabéns pra Ragpiguana, que tem na Atenas esse diferencial, beleza? Prova que tem hidratação, fornece gel em dois pontos, no 11 e no 19, Gatorade em dois pontos, mesmo hoje, se tá chupendo, não pode descuidar de hidratar, porque a chuva aqui, não quer dizer frio. 21 graus, não é frio. Por exemplo, os cariocas, pode até ser, mas normalmente, não. Beleza? Vamos dar seguimento pra uma prova, só ficou a galera do 21, e a galera tá nem conversando. Onde o barulho dos passos, ó. Obrigado. Aí, ó, pra não falar que é mentira, gelzinho, presente da prova. Já já vou tomar. Já já vou tomar. A chuva deu uma apertada, queria aproveitar e mandar um abraço pra você, que matou o treino na chuva. Quando chove, ah não, hoje eu não vou. E veio pra correr a prova hoje, sem ter pisado na chuva, tá vendo a diferença, né? É claro, que você não vai treinar sempre na chuva. Mas um treino ou outro, é importante fazer, pra sentir como é que vai ficar a roupa pesando no corpo. Se o seu tênis vai encharcar, se vai dar bolha. Porque a prova, já era, meu amigo. Ou você vai deixar de correr a prova porque tá chovendo. Não vai, né? Bem, eu espero que não. Então, imagina você, pra fazer a maratona, a prova da sua vida, e aí choveu. Sem escolha. Então é importante fazer um treino na chuva, não sempre, pra não resfriar. Mas um treino ou outro, é muito importante fazer, pra poder ver como é que vai se comportar. Incluída a prova, você não ser suplendido, beleza? Até que tá gostoso. Chuvinha pra lavar a alma. Essa é a minha meia maratona de número 7 no ano. Era pra ser 8, mas a lesão me deixou. E a última, a princípio, é a minha última do ano. E devo fazer a minha primeira meia maratona do ano que vem. Também da iguana, Hill City Half Marathon, início de abril. Já tem suspensão aberta no Saque da Iguana. Quem não conhece essa prova, é uma prova excepcional pra treinar pra maratona e pra meia do Rio do ano que vem. O percurso é praticamente o mesmo. Praticamente não. 60% do percurso é o mesmo. Então você já pega o túnel elevado do Joá, pega a barra, um pouco do recreio. E aí, pra fazer toda a diferença pra sua prova alto. Dá uma olhadinha aí, iguanaesportes.com.br Provinha bacana, em abril. E nós estaremos lá. E tem vídeo no canal, tanto de dica da prova. Você lembra daquela passada toda de bicicleta? Com todo o percurso. E tem também o vídeo da prova. Tô colocando no card aqui em cima. Se você quiser ver como é que é a prova, dá uma olhadinha aí. O percurso é um dos mais bonitos do Brasil. Se não for do mundo. Dá uma olhadinha aí. E depois me fala. Coloca nos comentários aí. O que você achou? O que você não conhece da prova? Assistiu o vídeo? Acesse tudo mesmo. Vamos lá. Daqui a pouquinho fazer o último retorno. É cerveja ou não? É Caipirete de Limau. Bom dia, bom dia. Retorete. Diferencial, ó. Saquinho. Mais fácil de tomar. Aproveitar que já tava já na reta final. Explicar o porquê de novo. Camisa rosa. Camisa rosa pra lembrar a mulherada. Outubro rosa. Muito importante. Do câncer de mama. Mata muitas mulheres. Muitas. Todos os anos. Então. Procura um médico. Faça o exame. Não é brincadeira. Mata mesmo. E agradecer a Mantor. Que é a nossa parceira esportiva. Que fez sua camisa linda. Por que não a rosa também? Nosso material já já. Vai ficar pronto. Galera que tá cobrando aí pra comprar a camisa. Vai no forno, hein. Passar aí a camisa oficial já já. Em breve. Tá disponível pra compra. A galera que pediu aí, ó. Finalmente vai sair. Agradeço a Mantor. Quem quiser conhecer a Mantor. Mantor.com.br. Tá aparecendo aqui embaixo o link. Você que tem uma equipe corrida. Você que tem uma academia. Prova. Quiser fazer a camisa de boa qualidade. Tá goleada. Não tá pisando. Insorpado. E tamo aqui. Beleza? Acesse lá. Mantor.com.br. Pessoal. Brigadão. Camisa linda. E você. Assim como o Marco. Tá estreando na meia hoje. Já bateu o recorde pessoal dele. Olha lá. 17. Olha lá. Aí, ó. Máximo treino que ele tinha feito era 16. Tava desanimado de fazer a prova hoje. Já animou? Agora não tem jeito. Agora tem que voltar. Falei com ele, ó. Passou no retorno. Já era. E é isso. Foca que vai dar. Depois. Só a medalha no peito. Se possível. Quando você for estrear numa meia maratona. Tem alguém. Pra te acompanhar. Pra te dar algumas dicas. Manter o seu ritmo. É muita novidade pro cara. O cara nunca fez uma distância dessa. Pode ser pesado. Então é importante. Na minha primeira meia. Eu senti a diferença. Ficou um tempo altíssimo. Andei muito. O Marco até agora não andou. Tô conversando aqui. E... Tá fluindo. Conversando não. Só o Silvio tá falando. Não. Tá conversando. E vambora. A galera que acompanha o canal. Viu aí. Na quinta-feira. Saiu o unboxing. Do Skechers. Go Run Ride 6. Até enrola a língua pra poder falar. E quem veio comigo hoje. Ele. Fiz alguns treininhos. Durante a semana. Coloquei ele pra trabalhar. Aliás. Eu faço com todos os meus tênis. Coloco pra trabalhar. Tá aí uma dica. Que você vai ficar um tempão com ele no pé. Então a oito, nove, dez horas. Durante o dia. E aí você vê. Se ele vai. Pesar. Vai machucar. Vai doer. Melhor até do que você fazer um treino com ele. De cara. E aí de repente você faz um treino. Não acostuma com o tênis. Eu fiz um treino com ele com e sem a palmilha. Sem a palmilha ele fica um pouco mais baixo. Mas eu senti um pouco de desconforto. E tô com ele aqui hoje. Vou mostrar imagens dele aí. Mesmo com chuva. Agora deu uma amenizada a chuva. Mas choveu o tempo todo a prova. Ele é em nite. Muito respirável. Não encharcou meu pé. Tá aqui. Outros tênis. Meu pé tá ali igual um aquário. Tá ali todo molhado. De repente dando até bolha. Ele até agora. Superou a expectativa. O solado dele eu achei que fosse escorregar. Também pegou uma prova de fogo. Que o aterro aqui é liso. E ele não escorrega. E gostei muito do tênis. Vou continuar fazendo meus treinos com ele. E já já. Sai aí o vídeo de review dele. Pra contar todas as impressões. Quilômetro 20 da prova chegando aí. Nos finalmente. Agradecer a Iguana pela parceria moral. Iguana. Obrigadão. Galera que sabia as provas da Iguana. iguanasport.com.br Próxima prova que a gente vai participar da Iguana. Run the night. Aqui. No aterro. Em novembro. A inscrição tá aberta ainda. Provinha de 6 ou 12k. Distância interessante. 12k é diferente. Sábado à noite. Aqui no aterro. Vai ficar lotado de gente com luzes. Fica bacana. Tom Tom. Mais uma vez parceria. Valeu. Aliás. Quem tem Tom Tom. Principalmente o Runner 3. E a Adventure. Pluga ele no computador. Tem atualização aí. Dá uma olhadinha lá. Ficou bacana. Dá uma olhadinha que vale a pena. Inclusive o aplicativo também. Atualiza lá. Depois me fala. Se gostou das mudanças. Beleza? Mantou. Camisa linda. Show demais. Esquetes Brasil. Valeu pelo tênis. A princípio. Tá aprovado. Vamos fazer mais treinos e passar a régua. Beleza? Vamos chegando. Marco tá aqui já. Vamos lá. Tô chegando. Nos finalmente. Já bateu o recorde da vida. Primeira meia dele. Já já. Vamos acabar. Vai contar um pouquinho pra vocês. Como é que foi essa experiência. De ter feito a primeira vez 21. E convidar você. Que quiser evoluir dos 10K. Fazer como ele. Vocês viram no último vídeo. Quem não viu. Assiste lá. Superação dele. De perder 45 quilos. E tá aí correndo. Anima o seu amigo que tá no sofá. Mostra pra ele esse vídeo. Tá aparecendo o card aqui ó. Ele correu comigo a prova todinha. Sem andar. Primeira meia. Estamos aqui no ritmo confortável. Conversando. Vai preferir fazer no ritmo mais lento. Do que fazer forte. E andar. Né. Mais na frente obviamente. Ele vai. Treinar mais. Você vai ver. Aquele fluido da barriga. De estreia até passado. E aí vai evoluir. No tempo que é natural. Beleza. Vamos fazer o retorno ali agora ó. O monumento tá ali já ó. Ali é a chegada. Chegar? Bora. Pode chegar. Pode chegar. Tempigo agradável. Pra finalizar. A chuvinha tá voltando. Manteiga aqui. Fesquinho. 200 metros. Não acredito. Aí ó. Devidamente batizado na 21 cara. Valeu. Valeu. Valeu a companhia. Aproveitar aqui e elogiar ó. Tá vendo o número? Tem o meu tênis? Olha só. Não tem chip no tênis. Acaba de passar. Pega a medalha. E não tem que abaixar pra desamarrar o tênis. Pegar o chip e entregar. O chip aqui é no número. Igual as provas de trilha fazem. Pô. Conta 10. Prova da Iguana. Sempre o chip é no número. Diferencial muito bom. Parabéns Iguana. Mais um 21k pra conta. Mais uma Silvio. Clima bom. E aí? Maravilhoso. Não tem que falar da Iguana Sport. Iguana Sport. Organização. Tudo perfeito. Tempo maravilhoso. Até choveu. Pô. Até choveu. Que beleza. Não tem o que falar. Parabéns Iguana. Parabéns pra todo mundo que correu a meia maratona. Parabéns pra aqueles que me seguiram. Queria tentar fazer duas. Mas não deu. Eu larguei muito forte na primeira. Larguei forte demais. E chegou na metade já não tinha mais perna. Mas eu fui na raça. Mas valeu. Obrigado. Consegui em duas horas e dez. Bom pra caramba. Muito bom. Até a próxima. Até a próxima. Depois de chegar atrasado pra largar. Aquela pressão. E aí? Completou bem? Completei bem. Dois horas e quatro. Passou voado por mim ali. Passei tranquilo. Muita chuva né. Mas o importante é chegar sorrindo. Chegando feliz. Tranquilidade. Isso que importa. Sempre. Largou atrasado pra ter um pouco de emoção né. Ah é. Só felicidade. Afinal é a última meia do ano né. É a última. Não. Não tem mais uma. Ainda tem a da Pão de Açúcar. Um arrevesamento aí com um camarada lá do estilo lá que eu sortei lá. Felipe. Grande Felipe. Vou fazer a meia com ele. Vou arrevesar. Vai começar. Ele vai abrir e eu vou fechar. Isso aí. Beleza. Até a próxima. Valeu demais. Tamo junto. E aí senhores. Vieram de Juiz de Fora pra pegar chuva no Rio. É isso mesmo? Guardamos quatro horas da manhã meu amigo. Chuva na estrada. Mas tamo aí. Valeu a pena. Prova muito legal. Bem organizada. Condito ela pra todo mundo. Clima ajudou? Muito. Ajudou muito mesmo. Primeira prova no Rio? Muito bom. Gostei. Sétimo geral? Sétimo geral na sorte. Na sorte não. É competência. E a estreia Marcos? Quem aí? Pô Silvio. Tenho que te agradecer cara. Eu apesar de eu estar inscrito nos 21. Eu ia correr 10 se você não tivesse um puxado. Não senhor. Nunca na vida eu tinha corrido mais de 16. Corri os 21 direto. Do seu lado. Valeu se você ali do lado não tinha feito. Tô feliz pra caramba. Batizado. Parabéns. Medalha no peito é o que interessa. É isso aí. Valeu. Até a próxima. Próximo é 3 Juiz de Fora. Vamos pra Juiz de Fora. Corrida das Concers. Depois de outra semana aqui no Rio de novo. Tracking Field na Barra. Vambora. Beleza? Até a próxima. Valeu. Pessoal no vídeo eu falei que a prova ela tinha ao longo do ano uma evolução. Tá aqui com dois corredores. Que correram ó. Vou mostrar pra vocês um detalhe ó. 12, 16 e hoje ó. E aí? Correram o ano inteiro. Como é que foi essa evolução? Sensacional. Maravilhoso. Maravilhoso. Sem explicação. Em dica? Em dica. Em dica. Fazer as três etapas. Aí saiu do 10 capo. Passou pro 12, pro 16, pro 21. Evolução. Gradual. Tudo certo. Projeto Saúde. É isso aí. Estreia na minha maratona? Foi a primeira vez? É a primeira vez. Que beleza. Parabéns. Continue correndo. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Maravilhoso. Bem pessoal. Tá aí. Mais uma medalha no peito. Mais uma meia maratona completada com sucesso. Mais uma prova que eu acompanhei o Marco. Acompanhei no último vídeo. A estreia dele hoje foi sensacional. Correu a prova inteira. Nunca tinha feito a meia maratona. Fiz a prova toda sem andar. O clima ajudou demais. Clima bacaníssimo. E aqui no Aterro do Flamengo. Geralmente as provas são aqui. Largando ou chegando aqui no Monumento das Pracinhas. Monumento que pouca gente sabe. Que é o Maus ou Léo. Aqui estão enterrados os Pracinhas da Segunda Guerra Mundial. Quem quiser dar uma passadinha aqui. Tem uma exposição. Tem aqui alguns. Tem canhão. E aqui fica os postos do truante todo dia. Tem troca de guarda. Eventos das Forças Armadas. Fica aqui a Guarda Marinha, Exército Aeronáutico. Vale a pena vir aqui dar uma olhadinha. Beleza? Agradecer a Iguana. Prova redondíssima. Prova 10. Getorei de água. Gel. Prova que dá gel, cara. Olha que beleza. Vale muito a pena participar da prova dessa. Ela foi a minha última meia do ano. Provavelmente a minha primeira meia do ano que vem. Também será da Iguana. Eu falei no vídeo. Dá uma olhadinha aí. Iguanasportes.com.br. City Ralph. Beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha. Compartilha com o amigo corredor. Compartilha com aquele amigo que quer estrear em meia maratona. Dei várias dicas ao longo do vídeo. Pode ajudar aí. Pra fazer a sua estreia. Ser menos traumática. Tirar aquele frio da barriga. Vale a pena correr uma meia maratona um dia. Evolua. Beleza? Siga o nosso programa nas redes sociais. Facebook. Twitter. Instagram. Tudo é programa. Uma Quilometragem. Vai ficar bem fácil. Programa Uma Quilometragem com K. Usa essa hashtag já famosa no Instagram. Programa Uma Quilometragem. Tudo junto. Pra que a gente possa usar a sua foto no nosso mural de fotos semanal. A galera gosta bastante. E pô. Dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal. Pra que a gente possa continuar fazendo vídeos. Inspirar. E alcançar mais e mais pessoas. E ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação. Pra assim nossos vídeos saírem. Você ser notificado. E assistir sempre em primeira mão. Tá certo? Valeu pela companhia e pela parceria mais uma vez. E até o próximo vídeo. Valeu.